Na feira de chavadinho, tipo na balada, não vale sentir os alvos Tá ligado mano, filho da DC Gonçalves, tá ligado, mas é esforro DC Gonçalves, pedi feliz, cê vai beijar a pistola do meu cachorro Tá ligado, é uma coisa te matando, se liga mano, é sem sentido improvisando É fato rima, olha é um perigo, mistura da Xuxa, Menegrel com Perry, Olito Rinho É assim, ele falou que ele vai gotar um filhinho Cê vai gotar um filhinho, então compra todo dia Mas tem criança na roda, não faça aquela energia Só que no dia a dia, e é bonito que o Brasil hoje tá uma porcaria Por causa de merda, vence, não de Leodim Se avance, cê tá triste pra querer ganhar de mim Ganhar você, calma aí rapaz, que o Brasil é doido mesmo, sustentado por sua pai Aí meu mano, cê é um infeliz, fala porque eu falo disso, o que cê faz pelo país? O que eu faço pelo país na sentença? Eu não apenas critico, eu falo que faço a diferença É que eu não falo, não é meu pai que sustenta, isso aqui é meu placar Aí que tá sustentado, cê é que cê foi meu pai, mandou cê tomar no cu Cê tá sustentado, cê é que cê foi meu pai, mandou cê tomar no cu Cê tá sustentado, cê é que cê foi meu pai, mandou cê tomar no cu Quero ver, quero ver Sangue Aí Ó Tipo o berço vai tomar no seu cu e cala sua boca E não dá risada não, que sua pessoa é escrota Aí, porque rimar aqui, nós já transpôs É a revolta dos marreteiros E essa é a parte dois, cê vai afanhar de novo Cê não vai me ganhar, é desse jeito meu mano, de novo vai chorar me cá Aí, cê tá ligado, eu rimo tipo um apóstolo Se contentar com pouco de chorimingão, cê ganha do boto Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Ae, segunda parte, né Ae, 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 ae Já chegou a destronar, então, ó Já que é segunda parte, sim, besteira Viria a terceira parte de você apanhando Que besteira Do próprio da aldeia, você não tava pegando a prisão Por isso que eu vou te planar agora, eu vou chegar na casação Sabe o que foi com o passado, meu camarada no sapatinho Você era o boca de pelo, ela é de menor, então você é o boca de pelo aninho Aê, não sei se você tá pegando, não sei se você tá pegando, não sei se você pegando E agora eu te gasto nessa sessão Se falar nada na mina, vai tomar na cara E é desse jeito, mano, agora você já para Aê, porque eu rimo aqui pra plateia Cê já é bom de guardinha e fala da minha mina Amelou nas tuas ideias Você também ia ficar me gastando, tá chorando? Mas não confia o jogo vilona, mas não é na chão, o que tá reclamando? Aê, bata e saída, bata o meu camarada, quer fazer eu te participar da batida Vai tomar no seu cu seu arrombado, só pra esclarecer Na cama batada, cê vai ver o que vai acontecer com você Aê, porque maldade, é a sua pessoa, mano, até sua mãe vai sentir saudade Nossa, legal, já vou dar tchau para esse MC Cê vai cobrar eu, cê não cobrou nem um morizão de barulho, hein? Aê, que isso tá morrendo Fala da minha gente, chua Aê, que isso tá morrendo Eu tiro uma mina na prêmio, hein? Aê, que isso tá morrendo Seu par, seu par Seu par, seu par Ei, que isso tá morrendo Não, ele não tá morrendo na minha cara, tio A câmera vai cair, seu par Aê, que isso tá morrendo Tá gravando, meu amigo? Legal, já vou dar tchau para esse MC Cê vai cobrar eu, cê não cobrou nem um morizão de barulho Aê, que isso tá morrendo Fala da minha gente, chua Aê, que isso tá morrendo Faço arruada, nós em brasa Minha mãe me ensinou Vibe não briga na batalha Que senão você apanha em dobro em casa Aê, que isso tá entendendo da parábola que é postura Na literatura Você tá indo pra batalha pra arrumar macho e ser falado E eu tô vivendo aqui pela minha cultura Se você tá na... Aham, aham Aê, aê, aê Se você tá no sul, neve Se você tem um... Alguém odiante, se ali Aê, cê sabe que eu vou te explicar Você é filha da puta que só fala que tá ali Parceiro, vai tomar no meio do seu cu Eu sempre, eu sou muito pobre, eu sou de tudo Aê, cê sempre me acompanha Cê quer falar aí, só dá vergonha pra tua mãe Eu tô legal, 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 legal Eu tô vergonha pra minha mãe Você é burra pra caralho E aqui é surreal Você não tem postura na batalha Perdeu por duas derrotas esparradas E eu vou chegar no nacional E agora você é impostor Você nunca viu meu pau Quer falar do meu pau Uma pergunta, filha da puta Quem foi que você lutou? Se segura, se segura Ah, derrota De agarração Aê, cê passa mal Você vai ser espantado pelo César no nacional Se chegar Porque calma Aê, é do Pombal, aqui é de alma Oh, só, 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 só Nem vou falar palavrão Nego vai entender Tá ligado, né mano? Você é canada Você é do Pombal, marmitinha de bandido Comer o sanduíche de pepeca furada Aê, é do Pombal, que nem se veste Você é sequela Eu gosto das pepecas de presunto Você é fedorento Igual o sanduíche de mortadela Você quer falar de pepeca Aê, essa aqui é a navalha Por que que você não fala de pepeca Com tal de que torrou A namorada A Mayara Você sabe que nem passa que tu é esparrada Não é falar de mina não É porque se ele se desiste Tá ligado pela sua bunda Você vai virar chifrão Não é chifrão Você não é burro Dobra sua boca pra falar da minha mina Fica ligeiro Vai tomar no cu Ela não é puta que nem você e dela Eu fui o primeiro Você apoiou o varia Tá perdendo pra mim Eu fui o primeiro Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Deixa mais, deixa mais Você não foi o primeiro O primeiro acha um papal Sacou? Você sabe que a rima é esbanjada E você? Ela dá pra outra quebrada? Você sabe? Você não sabe Ela que dá pra outra quebrada, né mano? Tá ligado o que eu falo? Eu sou riudo Pera aí, meu nome é Vibe Eu falo no vale Não sou burro de volta Que eu pequeno Que virou chifrudo O bagulho é louco Essa é a ida É porque a mãe do pequeno É cheia de dinheiro E essa filha da puta Deu o golpe da barriga Caralho Deu o golpe da barriga E eu falo sem caô Aê, isso aqui é um bagulho de sorte Como foi o golpe da barriga Se você nem ele, meu filho Não tem nem como cair de morte Aê, irmão Eu vou te explicar Você sabe Põe o dedo no seu cu Seu desgraçado E posta esse vídeo Que o pequeno vai tá vendo Barulho pra matar Merece mais 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 Isso, ó Vou falar que nem ali Eu vou ensinar vocês Como bateram Merece mais Merece mais Merece mais Merece mais Merece mais Eu tô me concentrando e tô te detonando O que falta de educação virou as costas Pra mim, compadre, não se importa desse jeito Senão eu vou te chamar de bosta É, a galera não gosta desse assunto Vou te botar no meio do tom, que vai ser um pesudo Adivinha, rapaz, vou te jantar Vou te detonar, tô cheio de fogo Mas não é pra te maldar O fato, porque aqui não tem pederastia Tem que ir mais em cima da batida Fazendo a poesia, acabou o tempo Deixa eu concluir, vai ter 90 segundos Mas no final eu vou provar que é o MC Colar do céu Colar do céu Com orgulho por tudo, negra em rap nacional Não quer chegar em casa, eu vi por si que é Tio Gals Tu vem fantasiado, cheio de alegoria Então aprenda aqui como é que se faz poesia Porque eu chamo, não sou técnica e ritmo Você é um ridículo e diz que é mais sinistro Sinistro é bem justiço, eu vim pra te provar Neguinho, não adianta gritar que pra você não vai dar Não abre o teu guerreiro, seu chorão E hoje tu vai perder aqui na improvisação Aí vai fazer o que? Vai dar um blanca pra casa Igual tu saiu no rival 2004 Tu tá ligado? O seu município faço improvisado no ato E você só faz papel de palhaço Camisa o que? De tigre da grandagão Você é tigreza, não faz improvisação Você é sim, você não foi de caô Tu tá ligado que eu vi lá do arcoador Mas represento todas as áreas do Rio de Janeiro Eu não sei, ó, já morei lá Eu sou guerreiro Você não é guerreiro, você só se engana Eu acho que você parceiro só almeja fama Vou te falar, um papo reto Se liga com o mundo, faz som aqui, neguinho Veja o esperto Porque tu tem que ter swing pra chegar no ringue Se você não tem, então prove, desiste Eu vou te falar uma parada Pede pro teu pai te ajudar com as decoratas Que você faz, neguinho, então me escuta Tu tá ligado que não me conheci pela sua turma Você vai dizer que é o mais sinistro Porque aqui agora a plateia é o cativo Quando eu assisto você vem com a sua panela Tu tá ligado, eu chego aqui Você é cinderela Cadê seu sapatinho que perdeu? Vendo fantasiado A neguinha que você não se achou Tu tá ligado que perdeu para o vetor Eu vou te dar um papo pra você entender Não adianta, eu vou soletrar Porque é droguei Que é bobo, ridículo É de estronto Perdeu pro vetor Eu vou te dar um papo pra você entender Não adianta, eu sou uma parada Por frente da minha cor Você só tá lha balançada Tem uma decorada Hoje vai voltar chorando mais uma vez pra casa Estou saindo, eu vou te dar um papo pra você entender Você fala que me derrou, ninguém entendeu Quem é que tava lá na barra quando eu perguntei E a mina dele perdeu Ali quando eu falei, virou por mim Ele perdeu o cara de troqueiro Eu mereci, ah, compadre, vou perguntar de novo Essa é a parada porque você não passa de prova nova Falaram que o Lepô é mole não, é um louco A mina dele fazia filme pornô Ai, galera, não tá bom Você entendeu? E vai acabar com as barulhas que já pudeu Ai, galera, não passa com o seu fó vielleichtia Eu também discutiu pra skypeis esor Eles não tem delícia oh E aí Porrada Ice 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 I Esse é o choque que só tem flow Vou atacar porque minhas impressões são slowdown Tô te quebrando a cada verso, você só boiou E se boiar na pista eu passo o trem, você se ferrou Cê sabe que tudo que eu faço me quer chupite Foda-se você e o seu palpite MC que é burro, que vai atrás de rap Eu quero QI, você tem limite É que choque é o trem né mano, olha eu tô passando As mina olhando, olha o paluzão É que choque é o trem, mas cê não colou Lá na suburbana eu nunca tive não É que choque é o trem, eu tava passando no trilho mano Vinha uma criança passar fome e olha pra mim Pediu comida, eu dei um rádio, olha o pato mano E eu falei qual foi, eu tava afim São quatro versos, mas sinceramente você não faz parte Você fala que eu não colo lá na suburbana Pra fortalecer suas batalhas que você não cola Abate Então pergunta lá mano, quanto tempo eu tô na rua Quanto tempo eu faço isso, quanto tempo compromisso Quanto brinco choque é choque, quanto tempo o choque tá de contra As polícia e honrar no seu serviço, porra Vão falar que choque é foda mesmo E vão falar que choco tem jeito É que é frota, caralho mano É que se luta e calo, bicho Na, 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 na igualdade Choque contra a polícia Sinceramente, você rima em esbo Que hip-hop é um movimento Não tá contra a polícia Está contra um governo Sinceramente, mano, tomano Você faz sério Chefe, manha, copia Mas tá pra do fio Uhul, uhul Uhul, uhul, uhul Uhul, uhul É sim parceiro, mas é coisa que a gente não estuda Não sabe a estratégia e o preto treme, pô Que quando você vota nenhum governo e vota o PT Rui Costa, olha, vota na PM, pô É que é tudo tático, prático, praticamente a gente não sabe de nada Parceiro é tudo estrutural, guerra racial E o preto quer morrer, cê é branco, porra, então não sabe de nada Não sei de nada, sinceramente mano, na rima você é vacilão Como é que eu não sei de nada, moro na Copacabana Vem o aviso, na Copacabana tá tendo operação E minha mãe me ligou bem preocupada Ela falou, filho cuidado, eu tô na batalha de MC Mas tu me cuidaram quando voltar pra casa É isso parceiro, é estrutura E até aqui existe segregação O branco não respeita a idade do preto E quem morre na frente da viatura é irmão Vinte mil nobil, por isso que a coisa não cresce Você também é bondado, só desprece Vai na frente pra caralho, cê fala que é vinte mil Por causa disso que meu pão padece, porra Eu sempre tenho que respeitar a desgraça, tá ligado? O bagulho é louco E aí ele já foi, o bagulho não muda O bagulho não muda Ô Jeff, o Jeff O bagulho é louco, o bagulho é louco Pega a visão O bagulho é louco O bagulho é auditado O que é que se você achar? O bagulho é louco Eu vou me foder, eu vou me foder Eu vou me foder Ô bagulho, já chega, porra Você é laranja? Você é laranja? Jeff, Jeff Vai sair os dois de um Você não vai, porra Vai sair os dois de um Você não vai, porra Você não vai, porra Vai sair os dois de um É, o Jeff, o Jeff O que que tem que fazer com a hora? Vai que faz com a hora os dois de um O que é que a manhã é a primeira advertência? Chega lá, chega lá, velho, velho, velho.